Olha, quem não gosta de ficar com a unha bonita, né? Eu amo, gente. Se eu não tiver com as minhas unhas feitas pra mim, parece que tem alguma coisa errada. E hoje vamos falar um pouquinho sobre os tipos de alongamento que temos hoje em dia, que é tecnologia que não acaba mais. Tô recebendo aqui a Fabiana Casimiro Alves. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Bárbara. E a Brunella, que é a nossa modelo aqui, que vamos mostrar um pouquinho do nail design, que hoje é chique, né? Não é mais manicure o nome? Sim, nail designer. Muito legal. Então, estamos chegando aí no mercado, né, com tudo. As nail designer tá estourando aí pelo mundo inteiro, né? E a gente tá entrando com vários tipos de técnicas sobre alongamentos. Hoje em dia não é só você trabalhar só com um tipo de alongamento. São vários métodos de alongamentos, né? Que nem aqui eu tenho dois tipos de alongamentos que eu fiz na mão dela, que é a fibra de vidro, né? E aqui é o passo a passo da fibra de vidro com a... Abaixa, põe a mãozinha assim, Brunella, pra gente, ó. Isso, assim, por favor. Então vai me falando de novo. No dedinho. A fibra de vidro. Aqui ela já tá montada já, moldada no gel. Ah, tá. Aqui ela já tá perfeita com acabamento. Tá. No caso aqui, eu fiz o passo a passo. Aí é o comecinho pra ela se tornar essa finalização aí. Isso, 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 isso. E aqui eu tenho o molde F1, que é... Esse é o que mais estão procurando hoje. Que tá no mercado aí, sendo estourado no mercado também o molde F1. O molde F1, ele vem assim, ó, né? Essa bandejinha aqui é transparente, que aqui eu vou moldar. Vou fazer uma camada de... Uma película. Aham. Uma camada, que é uma película, vou moldar e vou selar na cabine. Tá. Depois eu vou lá e vou entrar com outro, com outra película de gel, outro, outra camada de gel e vou aplicar sobre a lâmina dela e vou fixar... Essa, aham, esse... como é que chama? Essa, o molde. Molde, isso. Isso aqui é o molde. Tá. E vou fixar o molde aqui. O molde, ele não pode ser totalmente colocado, ligado à cutícula. Ela sempre tem que ser um milímetro só a menos, entendeu? E assim que eu fixei ele, eu vou vir com a cabine, hoje em dia que a gente tá usando bastante a cabine de mão também, que tem como você... Ah, é? Tem isso agora? Sim. Eu lembro daquela que colocava a mão inteira, né? Agora não é mais. Não. Ah! Ela é uma cabine que ela é portátil, né? Tá. Segura na mão, sela os 60 segundos e como pode selar também na cabine normal. Tá. Então aqui, esse método de alongamento é o que tá usando bastante. Tá sendo muito bem procurado no mercado. E a finalização dele é essa unha do lado. Ou não? Como é que ele fica? Fica assim? Não. Grande um? Aí aqui, o que eu vou fazer? Eu vou ter que puxar aqui, tá? Tá bom. Pode puxar. Depois que eu selei na cabine, eu vou tirar a forminha. Ah! Ah! Então, ou seja, isso aqui é uma forminha que a unha já sai praticamente com tudo. Tá. Com a simetria, com o ponto de tensão, toda perfeita. Então, eu só vou entrar aqui com o lixamento técnico. Tá. Que é a simetria certinha da unha. Certo. Finalizei o lixamento, entro com o top coat, pronto. Uhum. Essa daqui é uma técnica também com o molde F1. Tá. Só que com a fibra de vidro. Tá. Que aí eu crio a película, a primeira película, dentro dessa forminha. Tá. Aplico a fibra de vidro. Uhum. Aplico a fibra de vidro aqui. Uhum. No molde. Nesse molde. Até aderir. Tá. Nisso, eu selei na cabine de mão. Tá. Os 60 segundos, apagou, eu vou lá e entro com mais outra camada de gel. Depois que eu entrei com essa camada de gel, selei de novo, aplico na unha dela. Tá. Ou seja, vai ficar uma fibra de vidro no molde F1. Uhum. Então aí é duplamente protegida, né? Que aí essa unha não quebra mesmo. Não. Porque tem gente que acaba optando porque tem a unha já quebradiça. Então, quais são as queixas, assim, que hoje as mulheres mais procuram pra usar esses métodos de alongamento? Ah, é. A maioria das mulheres procuram alongamento por ter a unha muito fraca. Tá. Quebradiça, como você falou. Mas uma dúvida que eu quero tirar, que muitas delas reclamam e questionam muito, que acham que alongamento... Ah, minha unha fica sensível, fica molinha. Sim, realmente ela vai ficar sensível e vai ficar mole. Porque, assim, a gente tá entrando com um tipo de... Você tá colocando uma química aí em cima da sua lâmina. Hum. O alongamento, ele é um tipo de química. Tá. Ou seja, a gente que é neon designer, a gente tem todo o estudo com a certificação e tudo bem explicado sobre o método do alongamento de unha. Tá. Então, ou seja, pra uma profissional poder fazer a retiragem do alongamento, ela vai ter que fazer uma retiragem perfeita e a cliente tem que procurar sempre uma boa profissional que seja qualificada no mercado. Não é de qualquer forma que você consegue fazer essa remoção. Tem o que é um produto específico, tem um processo? Não. Tem um tipo de produto que ele é colocado quando você... Quando eu trabalho com o método do acrílico. Ah. Só que o acrílico, ele é... Ele seca catalisando. No caso, ele não precisa de cabine. Tá. E o método do gel já é cabine. No caso do gel, a remoção do alongamento tem que ser sempre feita na lixadeira. Ah, tem a parte da lixa, então. Tem que ir removendo, tudo certinho, bonitinho, pra que não chegue a comer a lâmina da cliente, entendeu? Entendi. E a cliente fica sentindo dor. Ah. É normal também, quando retira o alongamento, ela sentir a dor. Geralmente, essa dor, ela vai passar depois de uma semana, ela começa... Ah, tudo isso demora? Não, ela começa a amenizar. Começa a amenizar. Ela começa a amenizar mais essa dor. Tá. Porque é um tipo de química que foi em cima da lâmina. Ah, entendi. Entendi. Ou seja, depois de quase assim, uns dois meses, a unha vai pegando, vai se fortalecendo novamente. Aham. A unha vai se fortalecendo novamente e ela vai crescendo novamente. E aí você, quanto tempo demora pra fazer toda essa colocação, colocação que chama? Colocação. A colocação da unha. Quanto tempo demora? Então, é que vai de profissional em profissional. Tá. Eu, geralmente, eu, Fabiana, eu demoro umas três horas no máximo pra montar um alongamento de unha. Tá. Tá? Tanto o alongamento sendo montado, quanto manutenção. Tá. É porque é todo um processo, né, gente? Sim. Pensa, são dez dedos que a gente tem. Então, cá, são vários processos. Não é só simplesmente, sei lá, puf, colocar. Tem... Quantos processos são até a finalização? É, porque a gente vai entrar com o lixamento pra poder tirar toda a porosidade da unha. Que é a oleosidade. Pra depois que retira a oleosidade, que é aquele brilho da lâmina, a gente tem que entrar com os passo a passo dos produtos. Entendeu? E ainda tem... São três tipos de produto, que é o desidratador, o primer, ácido, pra quem tem a unha muito oleosa, no caso. Geralmente, quem tem a unha muito oleosa, tem que usar o primer ácido, que ele tira todo, toda a oleosidade e não corre o risco do alongamento sair. É, sei lá, se a pessoa, por exemplo, faz serviço em casa, lava uma louça, ela pode ter essa unha, não vai cair essa unha? Como é que funciona? Não, não cai. Tem algum cuidado que ela tem que ter quando usa esse alongamento? Tem que ter cuidado assim, tipo, pra abrir uma latinha, não pode forçar muito. Vai lá no toalete, na hora de dar... Ah, na hora de dar a descarga. Não pode ir com a unha. Tem que ser... Sempre tem que procurar ou ir com o dedo, bem de leve, tá? Porque já teve muito caso da cliente também querer ir com tudo, com o dedo e... Com essa parte aqui. E segurar, coisa da descarga. Então, isso é muito perigoso também. Mas, assim, ela sempre tem que procurar a ter delicadeza. Tá. Procurar não bater. É que ele não é algo mais delicado, então você, né, tem que, né, tomar cuidado. Na hora de digitar no telefone, né, tem gente que fala, ah, mas será que eu vou conseguir? Depois vai acostumando, né? Isso. E você pode fazer de vários tamanhos também, não pode? Pode. Você pode fazer grandona também a unha, né? Pode, a gente faz conforme a cliente quer, né? O tamanho que a cliente quer é o que a gente... A gente tem que trabalhar de acordo com como a cliente quer. Tá. Não é como o profissional quer. Ah, eu quero tal, tal tamanho. Então, vou fazer tal, tal tamanho como a cliente quer. Preferência sempre dela. Sim, né? O cliente sempre tem razão, né? Sempre. Não tem jeito. E, por exemplo, fiz a minha unha, minha colocação. De quanto e quanto tempo eu preciso fazer essa manutenção? A gente dá de 15 a 21 dias. De 15 a 21 dias. Se realmente a gente vê que a cliente não tem como estar voltando nas manutenções, no máximo, estourando, a gente dá uns 30 dias pra poder estar retornando pra manutenção. Mas sempre tem que estar com a manutenção em dia. Isso é muito importante por causa da saúde da unha. Ah, o que pode acontecer se a pessoa não fizer a manutenção certinha? O que pode acontecer, o quê? A pessoa vai ficando com alongamento. Aquele alongamento vai criando infiltração. Ela pega a niágua, ela faz limpeza na casa. Aquele alongamento vai criando a infiltração. E aquela infiltração que vai dando, ela pode sim correr o risco de pegar um fungos. Porque dependendo do tempo que ela não voltar, a unha pega sim. Olha só, então tem que tomar cuidado, né? Não adianta só estar com a unha bonitinha por cima. Também ela tem que estar cuidadinha embaixo, né? E tem, por exemplo, assim, gente que usa e não tira. Usa, vai usando e fazendo manutenção por anos. Ou é recomendado, por exemplo, olha, vou usar um ano e vou tirar, vou ficar uns meses. O que é o melhor pra você fazer pra manter a saúde também da unha? Então, o melhor que a gente profissional, a gente fala pra cliente, a gente dá no máximo até quatro meses. Pra cliente poder manter com alongamento. Tá. Mas, se a cliente realmente gostar e falar, não, eu quero dar continuidade, ela pode ficar. Pode ficar, não tem nenhum risco ela fazendo a manutenção direitinho. Até porque também, né, a unha tá protegida ali, né, com todos os produtos. Isso, isso, isso. Com certeza, essas etapas que você faz, cada produto, acho que hoje em dia já deve ter antifúngico, que passa junto, não tem? Sim, não, com alongamento, não. Não tem? Antifúngico sempre tem que ser usado na unha natural. Ah, não tem como passar isso, por exemplo, antes de colocar a unha? Não, não tem como. Não se usa? Não tem como. Antifúngico também, que uma dica que eu dou pra quem tem muito, quem sofre muito com fungos, é muito bom, sempre a pessoa tá usando aquele óleo de melaleuca, que é muito bom, tá? O óleo essencial? Óleo de melaleuca, é. Mas aí como é que usa? Na própria unha mesmo? Na própria unha mesmo, pode passar, normal. Ah, e vende em farmácia, se eu não me engano também no mercado. Deve vender também, né? Sim, vende também. Ah, então fica essa dica aí, viu? E tem gente que faz alongamento na unha do pé? Porque eu já vi. Tem. Tem? Você já fez? Não, eu fiz, na verdade, sim, em uma cliente só, que ela gostava muito, eu fiz porque ela tinha um defeito na unha, entendeu? Ela tinha um probleminha na unha e ela tinha vergonha porque sempre ela viajava, ia pra praia e aí tinha vergonha porque de colocar o chinelo. Aí eu fui lá e fiz a unha nela. Mas geralmente tem muitas clientes que usam assim alongamento. E se a pessoa, por exemplo, tem um probleminha no pé ou na própria mão, tem fungos e não cessa, alguma doença que já tá crônica ali, pode-se usar o alongamento ou não é recomendável? Não é recomendável. Tá. A gente aconselha a cliente primeiro tratar da unha, quando ela tiver com a unha saudável, aí sim. Ela pode colocar o alongamento. Porque isso pode fazer o quê? Piorar? Pode piorar? Pode piorar. Pode piorar sim. Tá. Entendeu? Então a gente não aconselha. E tem uma outra coisa também. Pra muitas mães que tem filhas aí, jovens, que querem colocar alongamento, a gente que somos profissionais, a gente só faz colocação de alongamento com a autorização do maior. Ah, então independente da idade, por exemplo, minha filha tem 10 anos, por exemplo. Se eu autorizar, você pode fazer. Mas é recomendável? Não é recomendável, né? Não, é melhor, né? Porque 10 anos antes dela... Bebê, mas hoje, gente, eu vejo a maioria das meninas com 15, com 14 colocando. É, mas aí, né? É moda, né? É moda, tá na moda, né? Agora deixa eu perguntar pra você, Brinela, você usa esse tipo de alongamento? Você gosta? Eu gosto. Agora eu não estou usando. Tá. Minha unha tá normal, natural. Mas é por conta até da correria, do tempo, que demora mesmo um pouquinho pra fazer. Até pra manutenção, né? Eu nunca fiz esse modelo, que ele é até um modelo novo, que eu tava falando pra ela. Esse modelo, como que é o nome da... Molde F1. Molde F1. Eu sempre fiz esse modelo aqui com a fibra de vidro. Tá. Eu gosto bastante, é resistente, eu nunca tive problema. A durabilidade, além da gente não ter que ficar fazendo unha toda semana, ela dura realmente 30 dias. E o esmalte dura também, né? Dura. Eu gosto de fazer o esmalte normal, porque aí eu consigo pelo menos esmaltar durante a semana e mudar a cor, porque se você faz no gel, tem que ficar os 30 dias, né? Enjoa, né? Enjoa. Eu acho que eu não vou aguentar não. Eu gosto de renovar também. Mas eu gosto, eu acho que é prático. A gente tem uma vida mais corrida, assim, eu acho que é muito prático pra nós mulheres. Por exemplo, lava-louça, vida normal e tranquilo. Tudo, alguns produtos, assim, tipo cloro, limpeza, que eu amo um cloro. Eu acabo usando luva pra não danificar. Ai, é uma boa dica. É, aí eu acabo usando uma luva, mas nunca tive problema. É maravilhoso. Gente, unha, assim, é uma coisa que vai muito de pessoa pra pessoa, né? Tem gente que ama usar alongamento, tem gente que detesta usar alongamento. Eu uso, eu usei uma boa época da minha vida, o de tip, que é uma outra, que é um pouquinho mais antigo, né? E eu adorava, pra mim, deu super certo. E aí, depois de uma época, eu comecei a usar a minha própria unha com a blindagem. Também é uma opção pra quem não gosta muito de ficar, porque eu, o que me dá uma agonia, me dá uma agonia às vezes, Fábio. Aí, sabe o que eu fazia? Arrancava no dente. Olha isso. Ó, não pode. Não pode, gente. Não faça isso. Não é perigo, tá? Não pode. Fala, façam o que eu digo, eu só faço o que eu faço. Não façam isso, mulherada. Pelo amor de Deus, procurem uma profissional. Ei, menina, me dá uns 5 minutos, eu arrancava tudo na unha, acabava com a minha unha, né? Mas aí, foi uma opção que eu encontrei pra não precisar ficar fazendo a manutenção toda semana e era a minha própria unha. Sim. Você faz bastante também a blindagem? Eu faço bastante blindagem, dou banho também de gel, né? A blindagem, a diferença da blindagem qual é? Ela é um esmalte incolor. Tá. É a blindagem. Então, ou seja, a blindagem é pra quem quer mesmo ficar com a unha natural e só manter o brilho dela. Hum... A blindagem. Tá. E o banho de gel? O banho de gel é pra pessoas que não gostam de usar o alongamento e gostam de dar o banho de gel só pra deixar a unha mesmo durinha e não correr o risco de quebra. É, no meu caso era esse. Porque a minha unha até crescia, mas aí chegava num momento que ela acabava quebrando. Eu tô usando aqui um outro tipo que eu vou mostrar pra vocês aqui também. Não vou fazer propaganda porque eu paguei. Mas é uma também que hoje em dia tem, gente. Na farmácia. Isso aqui salva a vida de qualquer mulher. Que é um adesivinho. Ela já vem com o adesivinho, essa unha aqui. É um, claro. Você usa também? E aí ela tem esse adesivinho. E aí você tira o papelzinho e você cola. Olha, fica perfeita. Ninguém fala que é um adesivo. E aí, ó, salva a vida pra você que precisa. Tem a correria. Em cinco minutinhos você coloca. Então tem tanta opção hoje, gente, pra você. E não tem desculpa. Porque olha, gente. Verdade. Você vê às vezes a mulher com a unha toda descascada, com a unha feia, com a unha... Poxa, gente, com tanta opção hoje, né? É verdade. Acho que você precisa fazer o mesmo por você. Não é pro que o outro vai olhar, mas por você, né? É verdade. Como é que é lidar com a autoestima? Porque, gente, unha muda a vida de uma mulher, tá? Muito. Vocês acham que não, mas muda. Não muda, Fabi? Muito. É demais. E a gente manicure, nós somos psicólogas também. Também. Sobe as unhas, tá? Então, tem também o banho de acrílico, tá? Hum... O banho de acrílico também, você pode dar em cima da unha natural. O banho de acrílico, ele é maravilhoso. Tá? Ele é igual o banho de gel, só que assim, tem a diferença porque o gel vai na cabine e o acrílico seca, catalisador, entendeu? Mas, então, hoje em dia, realmente, unhas é uma coisa que trabalha bastante a autoestima da mulher, tá? Hum... Sim. E o mundo da beleza, hoje em dia, se começa pelas unhas, né, gente? Com certeza. Eu não sei vocês, mas eu reparo, eu reparo sempre se a pessoa tá com... O meu pezinho eu preciso fazer essa semana, mas eu faço todo... Mas se a pessoa tá com a unha limpinha, se tá um esmaltinho ali... A pessoa não precisa ter uma unha gigante, mas a unha tá limpa, a pessoa tá com aquela unha organizada, a cutícula bem feitinha, gente, mostra o quê? Higiene, cuidado, cuidado com você. É verdade. Não é, Fá? Você já pegou, assim, uma unha muito, muito horrorosa, assim, que você falou, meu Deus do céu, como é que a pessoa chegou nesse estado? Não, porque assim, na verdade, a gente quer manicure, a gente já é acostumada a trabalhar com todo tipo de unha. Todo tipo de unha. Então a gente não consegue ver defeito, tem muitas clientes que muitas vezes elas não gostam de ir no salão porque, ah, vamos supor, uma suposição, ah, porque tá vindo de outro lugar, tá com o pé sujo ali, tem vergonha de entrar no salão. Ou tem aquele chulézinho. Não, gente, não precisa de ter vergonha, não precisa de ter vergonha, a gente quer profissionais que somos manicures, que trabalhamos há muitos anos já na área aí, com unha, a gente não consegue enxergar... Entendi. A gente não consegue enxergar isso, entendeu? O meu prazer maior é fazer a unha e ver a cliente super satisfeita. Quando você vê o antes e depois, é o que vale, não é, Fabi? E eu sou uma pessoa, assim, eu sou uma manicure que eu sou muito caprichosa, eu gosto de fazer uma unha bem feita. Calma, se for pra mim fazer uma unha mal feita, eu prefiro não... Nem ver, nem sentir na minha cadeira. Não, a gente tem que amar, sim, a nossa profissão e amar o trabalho que a gente vai entregar ali pra cliente, entendeu? Muito legal. E você atende onde, Fabi? Aqui na região da Zona Norte? Me conta um pouquinho, me passa seu contato, me conta um pouquinho como é que a gente pode achar esses serviços incríveis, que vai ficar mais linda. Olha, gente, eu não vou mentir, eu já rodei o mundo. Ó, trabalhei aí nos melhores salões de São Paulo, mas agora eu me encontro na Estados Unidos ali, no 170, que se chama A Estética Faces, tá? Legal. Então, pra vocês clientes que quiserem ir lá, tá conhecendo o espaço, fazendo as unhas, o pé e mão, alongamentos de unhas, eu estarei lá. Ah, e passa pra gente o seu rede social, o telefone também, por favor. A minha rede social é fabi.cassimironayon e o meu, o telefone de lá, na verdade, gente, eu não... Tem um telefone aqui embaixo, é o que tá passando aqui, é teu ou do próprio, do lugar que você atende? É 974... Ai, meu Deus, muito... 91768... Esse é? 9698... É... Não sei se é do lado da face, gente. Gente, mas vocês vão conseguir me contar. Liga e me conta, liga e me conta de onde é esse telefone. Vocês vão conseguir me contar. Posso falar uma coisa que a gente menos decora hoje, é telefone? É, e eu sou. Olha, eu sei só o meu e do meu marido, se acontecer qualquer coisa, eu estou, assim, à beira do, entendeu, do abismo. Renato, vem pra cá pra gente também falar tal. É aí que eu vou fazer minhas unhas! Bora, ó, não, o Renato faz, ó, ele corta, passa uma base, cuida bonitinho, né? Eu fiz agora. Tem que cuidar, ó, ó, ó lá. Olha a unha do legal! Tem que tá limpinho, gente. Vai fazer um carinho, você com aquela unha, você fala misericórdia. Unha suja, não. A gente tem que estar bem cuidados, né? Senta aqui. Pra apresentar o programa, né? Pra gente falar tchau. Bem apresentado, não é verdade, Babi? Muito bem, olha, quero agradecer, meninas, obrigada, Brunella, obrigada, Fabiana, sucesso pra vocês, e agradecer você que ficou conosco aqui até o finalzinho do programa, a tua companhia sempre é muito importante, amanhã é quarta-feira. Amanhã é quarta-feira, a partir das 15h, vamos estar aqui ao vivo, e ó, já vou adiantar aqui pra vocês que o programa de hoje entre nós está imperdível, não perca. Nossa, o Renato até chorou. Até chorei, sério. Vamos assistir junto agora, vamos lá, então. Fique com entre nós. Um beijo, tchau, tchau.